Oi gente, vamos começar a fazer o croquis então. Eu vou utilizar esses dois produtinhos, a unha da Anastasia e o outro é o pincel da Dye Makeup, o 118, para começar fazendo a sobrancelha, tá? Então eu vou começar pegando de um ladinho e do outro, para deixar o pincel bem fino. E a técnica que a gente vai fazer é o esfumado noiva, já que vocês escolheram pela votação. Vou começar a fazer a sobrancelha aqui debaixo, uma linha reta. Vou fazer um pouquinho mais para cima no meu braço para aproveitar. Começar lá em cima. Eu faço uma linha reta e um pouquinho inclinada para cima. E desço. Essa vai ser a nossa sobrancelha, a base da nossa sobrancelha. Pego mais um pouco de produto, quando começa a falhar tem que pegar mais produto. E vou fazer a parte de cima. Deixo um pouquinho ali de distância. Começo a fazer a parte de cima. Aqui no finalzinho é menor. E vou juntar a pontinha. Agora eu vou preencher o meio. E vou juntar a pontinha. Preencher o meio. E aqui ó, eu vou puxar os pelinhos para cima. Vou limpar o pincel. Tirar o excesso. E vou puxar os pelinhos para cima. E aqui ó, eu vou cortar o tempo. E aqui ó, eu vou juntar os pelinhos. E aqui ó, eu vou responder os pelinhos. E aí, eu vou pegar o mesmo tempo. E aí? E aí, eu vou pegar o meu political show. E aí, eu vou pegar o meu poder. E aí? Amém. Pronto, agora eu vou limpar Embaixo da sobrancelha. Agora a gente vai usar o corretivo Canelli, com o pincel da Esfumato. O 177. Eu vou usar no meu braço na cor Canelli, tem que ser uma cor bem parecida com o teu braço pra camuflar, tá? Esse daqui eu coloquei aquele, aquela blindagem, comprei lá na Estal, por isso que ele tá mais molinho, tá? Então, vamos começar recortando a sobrancelha. E eu vou puxar pra baixo agora. O croquinha é muito parecido com o olho quando a gente faz. É bem igualzinho, pra treinar então funciona bem. Puxo bem pra baixo pra aproveitar o braço. E agora com uma esponjinha, essa aqui é a esponjinha da Esfumato, eu vou dando batidinhas pra deixar tudo uniforme. Passar um pouquinho mais pra baixo aqui. Depois a gente vai vir com a sombra preta pra fazer os cílios. Pronto. Agora a gente vai começar com a sombra, tá? Antes da gente começar, a gente vai fazer um esboço do olho embaixo pra gente ir se baseando, tá? Senão depois fica meio difícil, a gente se perde um pouquinho. Então, com o próprio pincel da sobrancelha, eu venho fazendo esboço. Começo aqui mais pra baixo, aqui no meio reto, e eu levanto um pouquinho, como se fosse o nosso olho fechado. Agora com essa paletinha, que eu uso bastante, inclusive, que eu ganhei dela, e o pincel 06 da esfumato, a gente vai começar a fazer todas as... A gente vai usar só ela. Eu vou começar utilizando essa cor aqui, ó. Pra gente começar o nosso esfumato. Deixa eu deixar aqui. Aí, agora foi. Com o pincelzinho de pé, vou pegar a sombra e vou depositar aqui no meio, ó. Finalzinho do olho, cantinho do olho. Meio do olho, lá em cima, é o ponto alto. Então, entre esses dois pontos aqui, ó, eu vou começar depositando a nossa sombra aqui. Deposito um pouquinho já esfumando, pego mais. Sempre a maior quantidade você vai depositar nesse ponto aqui e o restinho a gente esfuma para as laterais. E encontro com a sobrancelha. E aqui no ponto final também. E aqui no ponto final também. com a mão bem levinha, que vai esfumando. Corrigindo o pincel, vou trazer bem rente a sobrancelha. E aí e aqui no ponto final. Pronto. Agora a gente vai mudar de cor e mudar o pincel também. Agora com o pincel 110 do esfumado, a gente vai escurecer um pouquinho, vou pegar essa aqui de baixo. E coloca no mesmo ponto que a gente estava colocando, um pouquinho mais para baixo, para outra cor aparecer. E faz a mesma coisa. Esse, essa região aqui, a gente tem que preservar, porque ele vai ficar um vezinho depois. No croquis a gente consegue limpar, no olho da pessoa já é um pouquinho mais difícil, tá? Então sempre tomar cuidado para não invadir a outra região, que daí não precisa ter dois trabalhos depois. Tem que limpar. Vou voltar com outro pincel. Vou pegar um pouquinho da sombra e esfumar lá a bordinha. Agora com o lápis preto ou marrom, esse daqui é da Ruby Rose. A gente vai fazer essa linha aqui, ó. Como se fosse um delineado. Vou pintar. E aqui a gente vai fazer mais na diagonal, ó. Agora eu vou pegar meu pincel e vou esfumar a bordinha. Esse pincel aqui é da Make Me. É um pincel lápis e a gente vai esfumar a bordinha. Sempre em cima da linha, nunca mais para cima. A gente não quer tirar o formato que a gente acabou de fazer. Então caso o pincel pegue muito produto, a gente limpa o pincel num paninho e volta esfumando. Para não invadir mais o olho. Vou limpar o pincel e volta esfumando a bordinha. O restinho do produto a gente vai subindo. Claro que isso é para croquis. Tudo que a gente for fazer em croquis a gente faz um pouquinho mais exagerado. Para aparecer. E esfuma bem esse lápis. Tem que ser a mão bem levinha. Junta aqui a bordinha também. Pronto, agora a gente vai começar a selar esse lápis. Com o mesmo pincel e com a mesma palheta, a gente vai pegar essa cor. E vamos depositar lá na raiz dos cílios. Não tem problema se descer. Porque a gente vai pintar de preto ali embaixo. Só para selar o lápis. Somente reenterrar a raiz dos cílios. Agora eu vou pegar um pincel menor e esfumar. Para a gente esfumar lá essa parte aqui. Com o pincel 112, que ele é um pouquinho menor. A gente vai pegar a mesma sombra, aos pouquinhos. E vamos depositar lá no final e subir um pouquinho aqui para cima. Só para subir um pouquinho. Vou limpar o pincel e esfumar as bordinhas. Agora a gente vai voltar para o mesmo pincel lápis e fazer a cor mais clarinha aqui no meio. Peguei a cor que a gente estava usando e vou colocar um pouquinho acima da cor que a gente colocou anteriormente. Não é para cobrir a cor de baixo, tá gente? É só um pouquinho mais para cima, ela tem que aparecer ainda. Agora a gente vai voltar com outro pincel, aquele que a gente estava usando para fazer essa cor aqui no fundinho. Com o mesmo pincel a gente vai fazer a bordinha. Lá fora. E aqui dentro. Onde a gente já tinha colocado a sombra, né? No comecinho. Só estamos reforçando. E agora a gente vai vir com a última cor, a mais clarinha. Volto com o pincel, limpo ele. E vou voltar com a primeira cor. Limpo o pincel, esfuma a bordinha. Se precisar, coloca mais ou retoca as outras cores. Vou voltar com a outra cor. E agora a gente vai vir com a outra cor. E vou voltar com o pincel. E vou voltar com o pincel. Agora com a paletinha T05 da Atelier Paris e um pincel fofo de aplicar sombra. Vamos começar pela amarela. E vamos começar aqui no meio. Vamos selar bem. Vou voltar com o outro pincel. O maior, que a gente usou a cor mais clarinha. E esfuma. Agora eu vou vir com a cor branca aqui no cantinho do ouro. E vai vir com a cor branca aqui no meio. E vai vir com a cor branca aqui no meio. E vai vir com a cor branca aqui no meio. E vai vir com a cor branca aqui no meio. E vai vir com a cor branca. E agora a gente vai colocar o glitter. Ó, agora eu vou começar a colocar esse glitter, ele é um dourado da LM Store MM02 com a colinha da NYX. E o próximo glitter que eu vou usar é esse aqui da Bittar, que ele é um prata e a numeração dele é 232. Então com o próprio dedinho, eu vou colocar a colinha aqui no meu braço. Vou pegar um pouquinho, dou várias batidinhas pra ele assentar na minha mão e vou colocar em toda a parte amarela. Coloquei em toda a parte amarela, a gente vai pegar aquele pincel que a gente acabou de usar e vamos depositar o glitter. Agora eu vou vir com o outro glitter, deixar ele aqui aberto. Com o dedinho, vou colocar onde está a parte branca. E com o pincel, a gente vem dando batidinhas. E com o pincel. Pronto. Agora vamos pra parte dos cílios. Vou pegar um pincel igual também, só que ele tava limpo. Eu vou pegar a sombra preta e vou pintar aqui embaixo pra fazer a sombra dos meus cílios. Agora com o líquido da Color Make e um pincel de delineador, esse daqui é de unha, o número zero. Gosto bastante, ele é bem fininho. Eu vou começar a fazer os meus cílios. Então, o que eu faço? Eu vou reforçar o lápis que eu já tinha feito. E agora vamos começar os cílios. Eu gosto de pegar e puxar pra cima, pra ele não ficar tão reto. E eu vou pegando desde a raiz, puxando pra cima. Aqui no finalzinho dá pra diminuir um pouquinho os cílios. E vai fazendo até a hora que você achar que tá bom, já bem preenchido. Pro lado de fora eu faço pra fora, pro lado de dentro eu faço pra dentro. E no meio eles vão se cruzar. Aqui no finalzinho dá pra cima. E no meio eles vão se cruzar. Aqui na raiz eu reforço um pouquinho pra ficar bem pretinho. Pra aparecer mais o finalzinho. Aqui no finalzinho. Eu vou pegar o pincel que eu tava fazendo preto, o pincel que eu tava fazendo preto, eu vou pegar um pouquinho e escurecer a raiz dos cílios. E na pontinha eu vou escurecer aqui o final. Volto, já que ele fica mais apagadinho, eu volto reforçando. E agora eu vou esperar secar. Agora com a sombra preta e o pincelzinho menor de esfumar, eu vou reforçar aqui o finalzinho. Pra deixar ele mais redondinho. Começo com o preto, vou para o marrom. Limpo um pouquinho o pincel pra tirar o excesso e esfuma. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Tchau. Com a última cor. Volto com o pincel maior e sumo as bordinhas. Não, tá pronto. Não, tá pronto.